E aí Boinha da Dona Eliane aí ó Fundou, amor? Perdeu o Playboy Quase nem tem camarão Hã? Quase nem tem camarão na minha Minha já foi já Minha acho que já limpou Fundou duas vezes e eu não bati Aqui é maiorzinho Olha lá Precisei te dar dicas né De onde tava De como fazer É É uma curvina Olha, é curvina mano Deixa eu virar aqui Aê gatinha É Falei Ô Bagri Aí galera, tem lugar lindo ó Ó Ó a Dona Eliane aí ó Representando Ah Fisgou demais Fisgou Fisgou Bagri de novo Mas também Bagri de novo Isso foi Uma A ver Calma Ap contra o bagri Na aspira Ele pegou um Um bagrão Olha, esse deve ser bonito É Ó Ó Já tem um bom tamanho Certo Olha ele pegou um trem aí? Baiacu, Corvina, é o quê? Olha! Cadê o Passaguá? Hã? Você não acha que vai precisar? Vai, vai. Olha! Olha! Caramba! Nossa! Olha, o tamanho da Corvina! Eu falei que as Corvina estavam para lá. Eu tinha perdido uma grandona também. Mostrou? Mostrou a minha Corvina gigante? Mostrei! Caraca! Eu falei para tu que aquela hora ela foi batida de Corvina. Aê, ó! Tamanho da criança! A Dona Eliane arregaçando a rainha das Corvina. Não dá para filmar? Não! Não! Ah, roubado ali! Não dá para o tamanho! Ah, não! Ah, não! Ah, é que é um novo 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 E aí galera, tá na mão Nossa, mas pela pegada tu viu, eu sei que era outra curvinona É isso aí galera, mais uma pescaria Já estamos arrumando as coisas, dona Eliane aí, dá um tchauzinho aí amor Tchau, até a próxima Fiquem todos com Deus, Deus abençoe a todos Fui A Eliane aí ó, se despedindo Tchau, até a próxima Mais uma pescaria, graças a Deus O tempo virou aí É isso aí galera Fiquem todos com Deus, Deus abençoe a todos Mais uma pescaria Graças a Deus Eu vou pegar uns peixinhos aí Logo, logo a gente tá mostrando pra vocês aí Tchau 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 Tchau